A CIDADE NO BRASIL Bom, hoje eu vim a White Plains pra conhecer um pouquinho. Eu apostei com um amigo, porque na verdade não foi apostei, né? Mas eu disse com um amigo que hoje o tempo é melhorar, embora estivesse bastante chuposo. E era ali quem apareceu pra fazer, nos fazer companhia. O sol. Estava certo. White Plains é uma cidade, um distrito comercial, mais ou menos o que seria em São Paulo Alphaville. Bem tranquila, ruas largas, mas não tem muita coisa pra se ver aqui. Então agora eu vou pegar o trem, vou pra Nova York, pra Manhattan e lá a gente vai conhecer um pouquinho mais. Ok? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.